Um conceito bastante conhecido e discutido nos meios espiritualistas é o conceito de mônada. Muita gente conhece esse termo, mas tem dificuldade para entender o conceito. Não porque seja difícil, na verdade é bem simples de se entender. Mas o problema é que o pessoal que explica, geralmente é só copia e cola ou repete o que ouve e não explica de uma forma fácil ou com as próprias palavras. Então aqui nesse vídeo eu vou explicar da forma mais breve e simples possível o que são mônadas. Antes de começar eu peço para que já deixem o like aqui nesse vídeo. Eu não gosto muito de ficar parando o vídeo para pedir like, mas a diferença do número de likes nos vídeos que eu peço para vocês deixarem, nos vídeos que eu não peço é enorme. E não é que vocês que assistem não clicam por mal, é que acabam esquecendo mesmo, eu sei. Por isso que eu tenho que pedir para lembrar, porque isso é muito importante para o crescimento do canal como um todo. E para o vídeo que recebe o like propriamente dito, no caso esse aqui, né? Porque assim ele chega em mais pessoas, que assim como você, podem se beneficiar das informações fornecidas aqui. Então cliquem aí. Eu queria também agradecer os apoiadores do canal, que ajudam a manter esse trabalho aí. Gratidão a todos vocês. Quem quiser também apoiar o canal, na descrição tem vários links aí, várias opções onde vocês podem fazer doações para o canal. Para dar uma help aí, né? Tem Pix, PicPay, Paypal. O Apoia-se, onde vocês não só doam, mas recebem benefícios de volta, né? E tem o próprio clube de canais aqui do YouTube, onde vocês recebem mais benefícios ainda. Com apenas R$2,99 vocês ajudam o canal a se manter. Né? R$3,00. Não paga nada isso aí, né? Não paga nem uma passagem de busão, metrô, um refrigerante, uma abreja, um maço de cigarro. Não paga nada isso aí. Mas para o canal aqui faz toda a diferença. E tem a opção de R$7,99 também, que é um pouquinho mais, mas ainda assim é bem pouco, né? Faz falta para ninguém. Então ajudem aí. E agora cheio de enrolação, né? Eu sei como o pessoal mais ansioso fica bravo com esses recados aí no começo do vídeo, mas eles são necessários, né? Paciência. Mas vamos logo para o que interessa, então. O conceito de Mônadas, da forma mais resumida possível, fala que no princípio de tudo existia uma força primordial. Que cada um dá um nome aí que quiser. Deus, a fonte, o princípio, a inteligência primeira, o Brahman, enfim. E essa inteligência inicial criou o universo e então se dividiu em infinitas partes para experienciar esse universo que foi criado. Das mais variadas formas possíveis. E cada uma dessas partes que foram divididas são chamadas de Mônadas. Então, em resumo, tudo seria parte de Deus. Tudo seriam Mônadas. Inclusive nós, seres humanos, somos Mônadas. Cada um de nós é uma Mônada. Ou uma parte dessa coisa inicial, desse todo. Mônadas ou Mônodas. Tem quem fale dos dois jeitos aí, mas os dois termos estão corretos. Esse conceito de Mônadas não é algo exclusivo de uma única egrégora. E nem é um conceito atual da espiritualidade, New Age. Ele é antigo e está presente em diversas egrégoras por aí. Os antigos cristãos gnósticos, os cátaros, os neoplatônicos. Todos tinham essa visão de que o ser humano se fragmentou de Deus ou dessa energia, dessa fonte inicial. E deve voltar para ela. Através do processo de evolução e ascensão. Os hindus também acreditam que o ser humano vai evoluindo e ascensionando até se tornar parte de Brahman. A manifestação suprema, universal. O livro de Urântia também fala sobre o caminho ascensional do ser humano. Uma evolução até a fonte de onde tudo veio originalmente. O próprio espiritismo. Enfim, esse conceito está presente em várias religiões e filosofias. No princípio, tudo era um. E esse um foi se dividindo. Em várias partes menores para experienciar tudo o que fosse possível. Mas não pense que essas divisões são apenas espíritos ou seres de luz. Almas humanas. Não, mas também tudo. Plantas, animais, tudo. Até mesmo os próprios planetas têm uma consciência. E o próprio universo como um todo é um ser vivo. O Platão já defendia isso. Então tudo é parte desse todo. Mas vamos focar a atenção aqui apenas nos seres humanos, né? Senão vai ficar difícil de entender. A gente foi descendo até aqui. Descendo toda essa escada cósmica do plano mais alto até aqui, o mais denso. Todos nós viemos de uma consciência maior que se subdividiu e se manifestou em planos mais densos da matéria. Até esse plano que a gente está aqui agora. E agora que a gente está aqui, a gente está no processo inverso desse processo, né? No processo de subir essa escada novamente, de volta para a fonte original. Nós, então, somos fractais de Deus. A compreensão do conceito de fractais é a compreensão do conceito de Mônadas. Atualmente, nós estamos nessa experiência terrena, condicionados ao eu. Condicionados à ideia de que somos seres separados, indivíduos. E, no momento, nós nos esquecemos dessa ideia de que viemos do todo. Mas nós também somos ele. Somos uma parte pequena dele. Porque esse condicionamento, essa ilusão de separação é necessária para a evolução do todo. Nada passa por um processo evolucionário individual. A única coisa que evolui é o todo. Entende? A energia, popularmente chamada de Mônada, se divide em 12 extensões, que são chamadas de alma. E, por sua vez, cada alma se divide em outras 12 extensões para experienciar a densidade na Terra. Ou em outro plano material. Uma Mônada, então, seria constituída de 144 extensões, que constantemente partilham experiências entre si. Bom, essa é a explicação padrão, que geralmente dão, né? Mas vamos esquecer um pouco esses números. Porque, ao meu ver, esses números são justamente o que confunde o pessoal. E torna esse conceito difícil de entender. Então, esquece os números. O 12, o 144. E vamos focar só no fato de que tudo se subdividiu de uma única coisa inicial. Inclusive, é daí que vem o conceito de alma gêmea. O que se chama de alma gêmea nada mais é do que uma das outras extensões dessa Mônada que se dividiu. Só isso. Não necessariamente uma alma gêmea é um par romântico. Pode ser um amigo, um familiar, um parente. E, não necessariamente, a gente encontra com alguma alma gêmea em vida. Pode acontecer da gente nunca a vida inteira topar com nenhuma. Porque elas podem estar em outros países, outros planetas, até desencarnadas. Também pode acontecer da pessoa encontrar mais de uma. Mas o encontro com uma alma gêmea não significa necessariamente que vai ser só amor. Em muitos casos é tiro, porrada e bomba. Porque mesmo vindo do mesmo grupo de almas, aquelas duas ali estão em vibrações completamente diferentes. Tiveram criações diferentes. Porque o que forma a nossa personalidade é o ambiente no qual a gente é criado. Isso é psicologia simples. Não adianta empurrar tudo para o espiritual, não. Dizer que a gente já vem com a personalidade formada. Porque isso aí é mentira. E muito menos acreditar em astrologia, que são signos que definem nossa personalidade. No máximo, os signos dão características que a gente precisa para corrigir karma de vidas anteriores. Por isso a gente nasce sob determinado signo. Mas é justamente para mudar essas características. A gente não está destinado, condenado a viver assim a vida inteira, não. Mas aí já é outro assunto. Eu já tenho até vídeo no canal sobre isso, né? Então, duas almas gêmeas que se encontrarem vão sentir uma forte conexão uma com a outra. Mas não necessariamente vão viver aquela coisa bonitinha que pintam por aí, não. Elas só vieram do mesmo grupo de almas. E de forma inconsciente se reconhecem. Mas só. Agora, não confundam alma gêmea, que é simplesmente uma extensão desse grupo de almas, com chama gêmea, que aí sim já é outro conceito. Chama gêmea é quando uma extensão desse grupo se divide em duas, como um yin e yang. Duas partes de uma coisa só. E quando se encontram, se enxergam um no outro, como um espelho. E aí sim, isso é mais parecido com aquela coisa bonitinha de filmes. Mas também não é necessariamente daquele jeito. Mas, obviamente, isso não acontece só pra que essas duas partes vivam um romance, né? Pô, como se o universo estivesse aí pra isso. Na verdade, essa extensão se divide em duas pra realizar alguma missão que beneficie a humanidade, ou pelo menos um coletivo de pessoas. E isso só acontece em raras ocasiões. Ou seja, todo mundo tem alma gêmea. Na verdade, tem várias. Mas nem todo mundo tem uma chama gêmea. E, geralmente, quem tem é por ocasião de alguma missão espiritual. E não por um motivo mesquinho, como viver um romance. E é necessário saber disso, porque muita gente passa a vida inteira infeliz, procurando a outra metade, a tampa da panela, a outra metade da laranja, a chama gêmea, e não tem. É aquele negócio, né? Não vamos ficar procurando outra pessoa pra completar a gente, não. Nós já somos inteiros. Inteiras. Vamos focar nisso. Porque, senão, a pessoa passa a vida infeliz se sentindo sozinha. Com sentimento de solidão. E quem tiver, de fato, uma chama gêmea, que, como eu já disse, é raro, vão encontrar a outra pessoa em algum momento da vida de forma natural. Um vai ser atraído pro outro como um imã. Não vai precisar ficar procurando. E, como já dito, isso é pra realizar alguma missão. Não é por um motivo egoísta. Então, voltando aqui, todos fazemos parte de Deus e um dia voltaremos pra Ele, tendo vivido infinitas experiências diferentes. Segundo a ciência materialista, a vida teve início lá atrás. Com o Big Bang, os planetas vão se formando, vai surgindo organismos e eles vão evoluindo até esse corpo biológico que, então, desenvolve a consciência. E isso não difere, tanto se for ver, da visão religiosa, de que a vida surge ali na concepção. Mas, na realidade, se a gente ver por outros pontos de vista aí, a consciência é algo anterior ao corpo biológico. Ela já existe lá. E se manifesta aqui, nessa roupa de carne, vamos chamar assim, né? Pra viver essa experiência aqui, nessa densidade, nesse ecossistema. Mais ou menos igual naquele filme do Avatar. Quem já assistiu, sabe mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Não é o cérebro humano que gera a consciência. Se é sim, é o contrário. Eu não tô falando aqui que o Darwin tava errado, nem nada. O ser humano até pode ter evoluído até chegar nesse ponto. Mas isso não muda nada, já que a consciência está presente em tudo. Os animais e plantas também têm consciência. E de um tempo pra cá, a ciência vem reconhecendo isso, então... Mas isso também já é assunto pra um outro vídeo, vamos focar aqui. Então, essa ideia de resumir a consciência ao cérebro humano é uma ideia muito ultrapassada. Então, essa inteligência, a primeira se dividiu. Pra viver o máximo de experiências que fosse possível. Aí, quando ele cansar, sei lá, talvez ele desfaça tudo e vai embora. Crie um outro universo do zero. Aí você vai me perguntar, mas pra que fazer isso? Simples. A gente tem um universo com bilhões de galáxias. Fora os planos espirituais. Eu tô falando aqui só de plano físico. A imensidão disso é inimaginável pro ser humano, cara. O número de galáxias no universo é de 10 elevado a 13. Daí pra mais. Cada galáxia tem bilhões de estrelas. E cada estrela, vários planetas. E os planetas que têm vida, têm uma variedade enorme de vidas. Só na Terra a gente tem quase 10 milhões de espécies catalogadas. E lembrando, eu só tô falando aqui de plano físico. Fora os espirituais. Então, a gente tem que pensar em muito mais do que trilhões de mundos e trilhões de experiências. Isso ajuda até a gente a expandir a visão sobre Deus. Ao invés de pensar naquele carinha ditador do Antigo Testamento, que criou o céu e a terra em sete dias e depois foi dormir, né? Ao invés disso, a gente pensar em uma inteligência que criou um universo tão grande, com tanta variedade de vida, que o ser humano pode sequer imaginar. A mente humana não é capaz de imaginar a infinitude disso. Não é. Nem de imaginar como é esse ser que gerou tudo. Essa consciência se dividiu no maior número de partes possíveis pra experienciar tudo isso. Então, da próxima vez que quiserem ver Deus ou falar com Deus, se olhem no espelho. Se olhem no espelho. Deus tá ali literalmente. Ou vão lá fora, olhem as árvores, as plantas, os animais. Então, as monadas descem, vivem o que tem que viver e depois voltam, ascensionam. E à medida que ascensionam, elas vão se integrando novamente, se fundindo novamente até o ponto em que vão se tornar uma de novo. E quando essas monadas se conectam, elas têm a experiência de todas as outras. No caso, a monada humana é diferente da monada do reino dévico. Por exemplo, que é o reino dos animais e das plantas. Dévico vem de Deva, que no hinduísmo são deuses regentes da natureza, os elementais. Mas eu não tô falando da mesma coisa, tá? Não confundo. Então, nesse caso, a divisão das monadas é um processo diferente. Essa descida, o plano físico, obedece a outras regras diferentes do reino humano. Mas vamos focar aqui apenas no reino humano, né? Que senão eu vou dar um puta nó na cabeça de vocês. E vocês vão ficar igual ao meme da Nazaré fazendo as equações, né? Então, basta saberem isso. Os animais, plantas, bactérias e tudo que não seja humano é chamado, por algumas linhas espiritualistas, de reino dévico. E o reino dévico também é composto de monadas. Também são manifestações de um mesmo ser primordial. Basta saberem isso, que se eu entrar em detalhes vai ficar complicado aqui de entender, né? Mas eu posso falar sobre isso em outro vídeo, só sobre o assunto, enfim. Então, assim como os Devas, nós, humanos, somos monadas. E quando há um processo de ascensão coletivo, as monadas humanas e as monadas dévicas se integram numa monada maior. Por isso que na Índia eles consideram os animais sagrados. O senso comum geralmente diz que os indianos consideram a vaca sagrada, né? Ah, na Índia a vaca é sagrada. E não tá errado, mas não é só a vaca. Na verdade, eles consideram tudo sagrado. Todos os animais. Os monges taoístas, budistas também. Pra eles tudo é sagrado, cara. As árvores, as plantas. Porque eles sabem que são apenas outras partes de nós mesmos. Tudo é a consciência una. Experienciando tudo. Ou experienciando a si mesma. Por isso que é dito que Deus é onisciente e onipresente. Se todos os seres viventes são partes dele, é óbvio que ele vai saber de tudo e estar em todo lugar ao mesmo tempo. Simples. Muita gente acha complicado de entender o conceito de mônadas. Mas pra entender esse conceito, basta entender o conceito de somos todos um. Se você entende o que quer dizer somos todos um, que aliás eu já tenho vídeo sobre isso aqui no canal, recomendo que vejam. Mas se você entende isso, que essa afirmação somos todos um é literal, você entende o conceito de mônadas. Simples. Assim como você entende o que é Deus, a fonte, o brahman, essa coisa conhecida por inúmeros nomes. É como uma árvore que cresce e tem inúmeros galhos. Vamos supor que cada folha dessa árvore adquira uma consciência, uma individualidade e uma personalidade. E passem a pensar que são seres separados, indivíduos, cada um no seu lugar, que não tem conexão nenhuma com os outros. elas continuam sendo a mesma árvore. Fazendo parte de um todo. Não importa se elas pensem que são seres separados. Essas folhas estão todas conectadas a galhos, que seriam planos maiores de existência, mais conectados, ou mônadas maiores. E assim sucessivamente até a raiz da árvore, de onde tudo vem. Originalmente. Então é como se agora nós, seres humanos, fôssemos essas folhas. Acreditando sermos seres separados. Mas à medida que a gente vai estudando e expandindo a consciência, a gente percebe que tudo no universo é parte de uma coisa só. E é por isso que a gente fala que despertando a gente ajuda os outros a despertarem. Porque estamos todos ligados. A maioria aí hoje só quer saber de treta, banalidade, politicagem, defender esse político e contra aquele político, pregar ódio, cancelar as pessoas pelo que elas falam. E algumas pessoas ficam tentando despertar esse pessoal. falando Ô meu povo, vamos acordar aí. A vida é mais que isso. Vamos buscar se espiritualizar, abandonar essas banalidades aí. E não adianta, cara. Não adianta. Eu sei porque eu já estive incluso nesse grupo. Do pessoal que se acha o Morfeu da vida. Sabe? Oferecendo lá a pílula azul e a vermelha. Falando Eu estou desperto. Eu sou foda. Tentando despertar os outros também. Mas isso aí é besteira. Inclusive de uns tempos pra cá, eu aderi a uma filosofia que está mudando a minha vida. A filosofia do deixa que se lasque. Deixa o povo que brigue, que se lasque, meu. Lascar no bom sentido. Tá, não estou falando de desejar o mal para os outros, nem nada nesse sentido. Mas não por querer outra pessoa mal, mas simplesmente por deixar ela com os próprios pensamentos, as próprias ideias e o seu próprio processo de mudança. Entende? O deixar que se lasque nesse sentido não tem uma conotação negativa, não. É só deixar a pessoa seguir a vida dela. Não ficar com aquele papo de Ah, eu sou uma pessoa desperta, então eu vou convencer essa pessoa com os meus argumentos porque ela está errada. Não vai. Não vai. Você só vai gastar energia, tempo e possivelmente criar uma treta. E tudo isso parte da ideia de que você está certo e o outro está errado. Caso contrário, você não tentaria mudar os pensamentos dela, né? Mas e se você estiver errado? Ou melhor ainda, e se não tiver uma pessoa certa ou uma errada nisso tudo? Se não existir certo e errado? Inclusive para os mestres orientais, taoístas, não existe bem, mal, certo e errado. Tudo é uma experiência. Já dizia o Raul Seixas também na música dele, né? Não tem certo nem errado. Todo mundo tem razão. O ponto de vista que é o ponto da questão. Então é aquela coisa, né? Vamos procurar viver nossas vidas em paz e só. Buscando melhorar sempre, né? Claro. Porque eu despertando, eu buscando ser uma pessoa melhor, consequentemente vai fazer com que outros também busquem. Principalmente as pessoas próximas a mim, já que estamos todos conectados, literalmente, como partezinhas menores de um mesmo ser, um único ser, né? Vivendo essa ilusão de separação. Então eu passei a pensar assim, deixa esse negócio de política aí, de movimentos, deixa o povo que se lasque. Porque a gente entrando nisso, seguindo ideologia X ou Y, a gente só está contribuindo no atraso da evolução do todo, de todas as outras mônadas. Então deixa de lado essas baboseiras aí, vamos buscar a iluminação, que isso vai afetar a todos. Simples. Ah, mas fulano apoia aquele político X que só rouba ou que só prega o ódio. Deixa que se lasque. Ah, fulano não quer tomar vacina porque diz que faz mal. Deixa que se lasque. Ah não, mas eu estudei sobre as vacinas e eu vi que realmente elas fazem mal. Como é que eu convenço os outros a não tomarem também? Não convença, deixa que se lasque. Eu não estou defendendo isso aqui das vacinas, só apresentei os dois lados, os dois pontos de vista. Para ficar equilibrado a coisa, né? Mas enfim. Ah, e fulano é de tal religião e diz que se eu for espiritualista eu vou queimar no fogo do inferno. Deixa que se lasque. Ah, e tal pessoa só ouve funk, pagode, assiste BBB, faz isso, faz aquilo. Deixa que se lasque. Ah, e tal pessoa fala que se eu beber, fumar, fizer tatuagem, fizer isso ou aquilo é porque eu sou um marginal que a sociedade seria melhor sem mim. Deixa a pessoa que falou isso que se lasque. Sabe, apliquem isso em todos os sentidos da vida. Eu não vou ficar dando mais exemplos aqui que vai estender o vídeo, né? Sabe, pode até parecer algo egoísta, mas na verdade não é. Querer preservar a saúde mental nunca é egoísmo. Ah, Junior, mas eu não concordo com você porque assim esse pessoal aí nunca vai evoluir. Como eu já falei, tudo que evolui é o todo. Nada passa por um processo evolucionário individual. Então se você está evoluindo, o outro também vai. Ou talvez evoluir não seja o termo mais correto, né? No taoísmo, por exemplo, não existe o conceito de evolução. Porque a filosofia do taoísmo tem um raciocínio circular, não linear. Essa coisa linear é muito aqui do ocidente. Essa coisa de evolução como uma linha reta até o infinito. No hinduísmo tem a roda de samsara. No budismo a roda do dharma. Por que são rodas e não linhas ou escadas? Porque a visão deles não é linear. Então aquela outra pessoa que você considera como sendo pouco evoluída por causa das ideias dela, da religião, da ideologia política, dos pensamentos dela, dos comportamentos, na verdade só está em outro processo desse ciclo, diferente do seu. E como já dito, essa pessoa é uma parte de você. Então foque em evoluir, em ascensionar, que aliás é o termo mais correto quando a gente fala de mônadas. Se nós estamos todos conectados, você evoluindo aquela pessoa também vai. Evoluindo, entre aspas, ascensionando. Principalmente se ela for do seu grupo de almas. E pare de se meter em tretas. Simples. Por isso que Jesus disse amai o próximo como a você mesmo. Porque o próximo é você mesmo. Existe também uma expressão maia que é o yinlaqueque. O que significa eu sou outro você. Ou eu sou você. Apesar de eu já ter defendido aqui no canal e outro vídeo que os maias não eram espiritualizados e teve gente que veio reclamar comigo por causa disso. Apesar disso eles tinham muita coisa de espiritualidade. O calendário deles principalmente que é bem harmônico com o universo essa expressão aqui e outros elementos. Porque toda cultura antiga tem aí seus elementos espirituais. Os hindus os judeus os gregos todas. Mas não quer dizer que essas culturas tenham sido espiritualizadas como um todo. Esses elementos servem exatamente para fazer com que aquele povo não caísse por completo na escuridão. Mas não é porque uma cultura tem elementos espirituais. Provavelmente levado por avatares que descem naquele local levando conhecimento. não é por isso que essa cultura toda pode ser chamada de espiritualizada. Portanto não é certo dizer que os maias eram espiritualizados. Assim como existiram avatares na Ásia e na Europa o Buda o Krishna o próprio Jesus Sócrates existiram avatares aqui na América pré-colombiana sobre os quais a gente não tem registros porque esses povos não tinham escrita. Então deve ter descido alguém ali no meio dos maias e levou conhecimento espiritual. Mas isso não impediu os maias de fazerem sacrifícios serem brutais e desmatarem as florestas. Por isso eu defendi isso naquele outro vídeo lá. Mas enfim voltando aqui de acordo com o cumprimento deles então eu sou outro você. Então deixe aquelas pessoas que insistem em continuar na ignorância que se lasquem. Amanhã depois elas vão ascensionar. Simples. Depois que eu comecei a seguir isso minha vida mudou completamente. Como diz uma frase do Osho não crie desavenças com a multidão deixe que briguem entre si as pessoas são muito boas nisso deixe que briguem você enquanto isso tenta encontrar a si mesmo. Simples. E é isso pessoal se inscreve aí se você ainda não é inscrito ou inscrita para dar aquela força e até o próximo vídeo. Gratidão. E aí A CIDADE NO BRASIL